Música Música Chegou ce n'yau cadeau Chegou ce n'yau cadeau O temps qu'on est l'outil Célestes que j'aime chanter O temps qu'on est l'outil O temps qu'on est une Porque o chéri é uma riqueza Eu não estou com a qualquer lado Porque o chão é muito grande Mesmo na fessa ou na map O chéri é muito grande E mesmo se eu não desi awa Deu meu lado, eu não estou com a fete E mesmo o chéri, se eu não estou com a riqueza O chéri é um cadeau O chéri é um cadeau O chão é um cadeau O chão é uma melodia É o chão que eu chante Como é um cadeau O chão é um cadeau O chão é um cadeau O chão é um amor e Cada vez que você faz Quem é um cadeau Você vai estar com a de madeira ? Cada dia acordar Você vai ter o que já está protegido Você vai para os olhos Você vai ter o que a melhor foto Você que está no Facebook para te amo Quando você está no lugar Você está na cabeça de você Por que o mundo está embalando com o furo? Quando você está embalando com o rosto Por que você está embalando com o seu coração? Você é um cadeiro? Você é um cadeiro? Você é um grande melodia Você é um que eu cantar Como esse é um cadeiro Como esse é um cadeiro Sentir no amor é bem Cada vez que eu vou ao meu lado Como esse é um cadeiro Por favor, eu viajei em países imaginários Com meus meus, eu combatei os mercenários Eu mesmo coloquei os escritos de imagens Afin de fazer a descrição de tua imagem Eu me persuadiço de te cantar de uma melodia Eu tenho achatado por tanto Afin de te ver em cada instante Eu prendi os ailes de eles imondáveis Eu cruzei os tunnels Eu marchei sob o tempo de torrenciência Porque você é um bello como um acessante Eu sou um cadeiro Eu sou um cadeiro Como esse é um cadeiro Eu tenho um grande melodia É um escritório que eu vou ao meu lado Como esse é um cadeiro Como esse é um cadeiro Sentir no amor é bem Cada vez que eu vou ao meu lado Como esse é um cadeiro 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 Eu sou um cadeiro Eu sou um cadeiro Eu sou um cadeiro Sentir no amor é bem Cada vez que eu vou ao meu lado Eu sou um cadeiro 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 Eu sou um cadeiro